VOGO FIOTE, O MAIS BRAVO DO YOUTUBE Então vai sentar pra mim, manda a mão da teca, tira a mão da tia E a cara puxa o rito, botou na base e não dá certo Então vai sentar pra mim Virou mulher do don, é dona também Não quero ver tu abaixar a cabeça pra ninguém Virou mulher do don, é dona também Não quero ver tu abaixar a cabeça pra ninguém Manda beijo pro regal, que debocha da cara dela Se alguém mexer contigo, eu mando embora da pavela Manda beijo pro regal, que debocha da cara dela Se alguém mexer contigo, eu mando embora da pavela Bota a mão da teca, tira a mão da tia Bota a mão da teca, tira a mão da tia Vira cara puxa o rito, botou na base e não dá certo Então vai sentar pra mim, manda a mão da teca, tira a mão da tia E a cara puxa o rito, botou na base e não dá certo Então vai sentar pra mim Virou mulher do don, é dona também Não quero ver tu abaixar a cabeça pra ninguém Virou mulher do don, é dona também Não quero ver tu abaixar a cabeça pra ninguém Manda beijo pro regal, que debocha da cara dela Se alguém mexer contigo, eu mando embora da pavela Manda beijo pro regal, que debocha da cara dela Se alguém mexer contigo, eu mando embora da pavela Viu a voz... Viu meu cara... Viu meu cara... Viu meu cara...